E o feijãozinho nosso de cada dia, hein, Vlamir? Feijão. Feijão, João. Feijão, o pessoal está em colheita aí, a nível de Brasil, a segunda safra está entrando. Está uma corrida agora, começou a ter uma corrida de compradores, o feijão está tendo uma liquidez melhor. Ele vinha muito lento aí no meio de maio, quase ninguém negociando. Porque todo mundo está vendo que houve quebra grande dessa segunda safra, em cima de qualidade e produtividade. Então, nós vamos ter uma safra muito enxuta. Hoje já se fala que talvez não passe muito além de um milhão de toneladas. O potencial era de um milhão e meio de toneladas, que é o que o Brasil precisa na segunda safra para atender o abastecimento. Nós estamos num ano que o consumidor vai consumir arroz, feijão e o ovo, que é o prato do dia a dia, e precisa muito feijão para atender isso. Nós vamos precisar de umas 3,4, 3 milhões e meio de toneladas para suprir bem a demanda. Porém, nós não vamos ter isso. Nós vamos ter menos de 2,8 milhões. O ano é escasso de oferta, o mercado está voltando a comprar, agora está em colheita, mas já já vai escassear as ofertas. Passa a colheita da segunda safra, depois só fica o irrigado. O irrigado vem lá para final de agosto, setembro e em diante. E lembrando que o irrigado também tem esse custo aí do setor de energia. A energia aumentou de valores agora em junho e o irrigado tem o custo da energia que vai pesar. Então, e o produtor de irrigado não vai vender barato, porque tem um custo muito alto. Então, o feijão segue firme. Quem tem feijão hoje varia aí. O feijão carioca tradicional vai de R$260,00 a R$310,00 a tonelada. O produto de qualidade melhora é acima do R$8,00, R$9,00, é tudo perto de R$300,00 em diante. E boa presença dos compradores. O mês passado estava com pouco comprador, agora o comprador voltando aí para não querer... Os empacotadores não querem ficar sem o produto, porque isso é um produto que gira bem e ninguém quer deixar escassear no estoque. Então, o mercado segue firme e até o feijão, o feijão calpia ali do Mato Grosso está muito procurado, João. Ele está variando de R$200,00 a R$230,00 ali na região do Sorriso e bastante procurado também. Como sempre digo, está tudo no seu computador, no cerebral, essas informações. Sabe uma coisa que sumiu? Na tela. Na época eu trabalhava na Globo, tinha a frente ali que tinha tudo escrito, né? É, o teleprompter. Agora, o que sumiu também foram as manchetes da Globo sobre o arroz, né? Porque está sobrando arroz, né? Fale de arroz aí, doutor Vlamir. É, exatamente. Antes meti o pau no produtor de arroz, porque pela primeira vez em 10 anos, o ano passado, o arroz se valorizou e o produtor ganhou um pouquinho em cima do arroz. Agora, nós tivemos uma safra grande, encheu os filhos, 11,6 milhões de toneladas e o arroz despencou, João, o arroz despencou porque as indústrias têm capital de giro baixo, né? As indústrias não estão com grandes volumes de recursos para, por um dia, comprar mais estoques. E como receberam grandes volumes, agora elas estão vendendo, né? E daí o arroz é vendido mês a mês, né? Todo mês venderam um pouco. E com isso, os produtores agora em junho deixaram para vender uma parte em junho. Muita gente tem dívida de bancos agora em junho, de maquinário, de financiamentos. E agora, essa semana, o pessoal correndo atrás de venda aí, poucos compradores apareciam. Quem conseguia vender era um caminhão ou dois. É uma semana fraca de compra de arroz no Oro Grande Sul, né? E com isso, o arroz caiu dos R$ 80,00, está abaixo. E o temor ali na fronteira oeste é que a semana que vem, em função de que tem mais vendedores do que compradores, o produtor vem receber perto de R$ 70,00 a saca nos menores níveis aí desde o começo do ano passado. Então, o mercado recuou bastante aí, João. Então, e agora até provavelmente mais um mês, um mês e meio, é um mercado ainda ofertado e fraco para o produtor, né? Já chegou a negociar R$ 110,00 e agora caminha ali para a fronteira oeste a R$ 70,00, na região litorânea do Oro Grande Sul, R$ 75,00. Então, você pega ali na região de Tocantins, que também tem o arroz ali na faixa de R$ 90,00, vendedor que é R$ 100,00, mas já o comprador fala que tem que ser abaixo de R$ 90,00. Aqui em Santa Catarina também, o mercado do arroz tem se mantido na faixa de R$ 85,00 ali, porque as indústrias acabaram recebendo o arroz do produtor e garantindo a ele o valor de entrada, e o valor de entrada era R$ 85,00, mas hoje o mercado já trabalha abaixo, né? Para o produto livre, então, mercado acomodado, né, João? E é em função da safra, é um período, se o produtor conseguir segurar aí, talvez esse período fique uns dois meses, já começa a ter liquidez na sequência. Hoje nós estamos com pouco movimento de exportação do arroz, porque todo mundo vendo aí o mercado bem tranquilo, internamento, o mercado em alta, não se buscou novas exportações, e agora o pessoal está correndo atrás de exportação, mas está com dificuldade de conseguir compradores, né? Nesse momento aí, então até começar a engrenar os negócios na exportação, o mercado deve seguir patinando, no caso do arroz aí, para o produtor. Mas o ano é bom para o produtor, o produtor que já vendeu até agora, vendeu bem e provavelmente aí, mais próximo, no final do ano, vai pegar boas cotações e nós vamos conseguir exportar já já aí, e já cria liquidez, né? Esse é o quadro do arroz, que é um produto aí de demanda interna, mas a gente tem que começar a se firmar também na exportação, para a hora que apertar o mercado interno, ter a liquidez da exportação. Esse é o quadro do arroz e ele está sofrendo por causa do dólar, né? O dólar que houve 5,80 praticamente lá de março para 5, 5,10 agora, ele acaba favorecendo a importação do Mercosul também, né? Então tem a concorrência aí do Paraguai, da Uruguai, da Argentina, que coloca arroz aqui no mercado brasileiro e dificulta um pouco a vida do produtor gaúcho nesse momento, João. 5, 0, 7. Ô, Vlamir, para encerrar, encerrando, hein? Que bandeira bonita que você tem lá atrás, hein, cara? Que bonita. Sexta-feira, João Batista. O que você precisa mais de nós? Nada, quero que só você descanse. Nada das perguntas. Quero que você descanse, conserve bem essa sua saúde, porque você é precioso para o Brasil. Parabéns, Vlamir. Bom final de semana. Sextou para você até segunda. Descanse, hein, velho? É isso aí, João Batista. Descanse aí. Bom final de semana para você, para toda a família Olívia aí, o pessoal que está nos bastidores aí, o Davi, a Nádia, todo mundo que colabora aí nos Notícias Agrícolas e os nossos produtores que nos acompanham. Um bom final de semana e até segunda-feira com boas notícias aí do agro-brasileiro. Falou, Vlamir. Vamos em frente. Viva o Brasil. 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 Abertura